...uma investigação sobre a empresa Telex Free, motivo, ter encontrado indícios de que ela promove uma pirâmide financeira, o que é proibido no Brasil. A Telex Free já estava com suas atividades suspensas por determinação da justiça do Acre, mas os diretores da companhia dizem que vão provar que trabalham dentro da lei. Atingi a marca de um milhão, graças a Deus estou entre os top 10. Estima-se que quase um milhão de pessoas em todo o Brasil se associaram a Telex Free. Tinha gente ganhando muito dinheiro. Mas desde o último dia 13, a empresa está impedida de operar pela justiça do Acre. Eu decidi que seria absolutamente necessário e urgente paralisar o crescimento dessa rede, porque ela tem aparência de ilicitude. Ao final da ação, e realmente ficando caracterizada a existência da pirâmide, utilizar esses recursos para repor eventuais prejuízos. A justiça do Acre investiga se a Telex Free cometeu crime contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E mais, na sexta-feira passada, o Ministério da Justiça anunciou a abertura de procedimento administrativo contra a Telex Free. Nós recebemos, no começo do ano, denúncias de diversos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, entre eles do Ministério Público e do PROCON do Acre. Além do Acre, as atividades da Telex Free estão sendo investigadas em mais seis estados. Diversos PROCONs, desde o começo do ano, vêm questionando o Ministério Público, vêm questionando o Ministério da Justiça para verificar a legalidade. Há sérios indícios de violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. A Telex Free vende um programa de computador que permite ligações nacionais e internacionais para mais de 40 países. O valor do plano é tabelado em dólar, R$ 49,90, pouco mais de R$ 111 por mês para 3 mil minutos de ligação. Esse programa é semelhante a muitos outros que permitem fazer ligações telefônicas pela internet. Alguns desses programas podem ser baixados de graça e o usuário paga as ligações no sistema pré-pago. Além disso, a empresa oferece dinheiro para quem quiser anunciar ou revender o programa na internet. Nesse caso, é preciso pagar taxas de adesão. A mais barata custa o equivalente a quase R$ 600. O interessado tem duas opções. Ele pode apenas publicar anúncios da Telex Free na internet e ganhar uma comissão por isso, ou pode ganhar mais recrutando outras pessoas também dispostas a divulgar e revender o produto. Dessa forma, ele está criando o que se chama de rede. O Ministério da Justiça investiga se esse mecanismo é o esquema conhecido como pirâmide financeira, que é contra a lei. Uma pirâmide ocorre quando a remuneração das pessoas que estão no topo depende da entrada de novos investidores, de novos consumidores. Chega um momento em que a pirâmide não é mais sustentável. Há indícios de que a promessa de ganhos lucros depende da entrada de novos consumidores. A estrutura do negócio está montada como uma pirâmide financeira. Dá para dizer que o esquema de incentivos existentes na Telex Free é um esquema de pirâmide. Eles vendem produtos para participantes dentro do próprio esquema. Então, isso faz com que quanto mais pessoas participem, maior seja a remuneração dos envolvidos. A maior rentabilidade está em exatamente fazer com que outras pessoas ingressem nessa empresa, nessa pirâmide. Injetando dinheiro e cada vez que uma pessoa entra e injeta dinheiro, vai gerando lucro para os que já estão. Por isso, é uma pirâmide financeira. Vai chegar um momento em que todos esses participantes vão precisar de novos entrantes para serem remunerados e aí não vão encontrar pessoas suficientes dispostas a fazer esses investimentos. Segundo o professor, é nesse momento que a pirâmide quebra. Não há como manter a remuneração de todos os participantes da pirâmide porque, em um determinado momento, vai precisar de mais pessoas do que existe no país, numa cidade ou até mesmo no mundo. O diretor da empresa nega que a Telex Free seja uma pirâmide. Uma pirâmide financeira é só dinheiro por dinheiro. É só adesão. Não tem produto, não envolve serviço, não envolve nada. Só ganha dinheiro na nossa companhia aquela pessoa que comercializa os nossos produtos. O baiano Joab dos Santos Teixeira vem formando redes e ganhando muito bem para isso. A cada nova pessoa que agrega a sua rede, você vai ganhar uma comissão, sendo que você a convidou diretamente. Hoje eu estou com um resultado de 2 milhões e 200 mil reais nesse projeto. Em oito meses de trabalho, na verdade. Mas hoje você tem quanto na conta? Na minha conta bancária? Até ontem eu tinha 850. Aí comprei esse carro de 200 mil à vista, né? Aí ficou lá com 600 e tantos mil. Mas esse outro divulgador, que não sabe que está sendo filmado, admite que o negócio é uma pirâmide. Hoje você ganha a partir da formação da pirâmide. É isso. É isso. Quanto maior a pirâmide... É, eu sei. Este homem, que não quer se identificar, disse que teve prejuízo. Porque pagou o pacote que permite revender o produto, mas não conseguiu formar uma rede. Você não recebe nenhum apoio, depois até mesmo um treinamento para cadastrar a pessoa. Ou você depois nem consegue, às vezes, cadastrar a pessoa. Diretor de um site que divulga queixas de consumidores contra empresas, o Reclame Aqui, afirma. O Telex Free bateu o recorde de reclamações em um único mês, atingindo mais de 7.300 reclamações em 30 dias. Se você considerar que até então o recorde era um de companhias do setor de telefonia celular, esse número chama muita atenção. As principais queixas contra a Telex Free, no Reclame Aqui, se referem a atraso nos pagamentos acertados e dificuldade de comunicação com a empresa. No Acre, essa professora fez um empréstimo de 10 mil reais para entrar no negócio. Com a decisão da justiça que bloqueou os pagamentos da Telex Free, a situação dela ficou difícil. Me encontro, assim, extremamente aborrecida, porque, assim, proibir as pessoas de entrarem, tudo bem. Mas aí proibir as pessoas que já investiram a receber o seu retorno, eu já acho, assim, um pouco demais. Neste fim de semana, divulgadores da Telex Free estiveram na frente de emissoras da Rede Globo pelo país e protestaram contra esta reportagem do Fantástico e contra a decisão da justiça. Nós viemos aqui devido a uma arbitrariedade da justiça que bloqueou os pagamentos de todo mundo da Telex Free do Brasil inteiro, os trabalhos. Nós não podemos trabalhar, estamos impedidos de trabalhar e eu estou impedido de receber. A nossa empresa vem pagando todos os advogadores, pagando seus impostos em dias e ela interditou isso. Nós acreditamos na empresa, a empresa é legal, pirâmide financeira são outras coisas ilegais. Se fosse uma pirâmide financeira, certamente iríamos aqui um milhão e meio de pessoas reclamando. Nós queremos mostrar que essas pessoas estão todas satisfeitas com o nosso negócio, que todas estão recebendo. A empresa não deixou de pagar ninguém. O que eu tenho que dizer para essas pessoas que compraram, que hoje são nossos divulgadores, que elas fiquem tranquilas, que a empresa está trabalhando e ela vai provar tudo o que precisa ser provado. Agora, a Telex Free tem que apresentar esclarecimentos ao Ministério da Justiça. Se comprovado o esquema de pirâmide, a empresa pode ter que pagar uma multa de mais de 6 milhões de reais. O consumidor deve estar atento a ganhos fáceis, ganhos altos, ganhos que dependam da entrada de novas pessoas e também ficar sempre atento a riscos. Quando uma empresa não fala sobre os riscos, não deixa isso claro, é importante o consumidor ficar atento, procurar os contratos, saber do modelo de negócios e da sua sustentabilidade. Depois dos comerciais, as manifestações do domingo pelo Brasil. E na periferia da maior cidade do país, um posto de saúde novinho está fechado. Nenhum...